Música Bem pessoal, estamos aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para fazer uma retrospectiva de 2020. Um ano totalmente atípico para todos nós. Eu resolvi chamar uma parte da nossa equipe de gabinete para discutir alguns temas que nos marcaram e nós acreditamos que marcaram todos vocês. Vamos começar aqui pela área da saúde, né pessoal? O que vocês viram que nós fizemos que mais foi importante na área da saúde em 2020? No fim de 2019, a gente realizou uma ação importante que foi a destinação de 1 milhão de reais para a saúde. E causou muito bem porque em 2020 a gente teve a pandemia e a gente conseguiu resolver vários casos de saúde. Dentro desse valor de 1 milhão, 240 crianças saíram da fila de espera para uma cirurgia e mais de 600 pessoas puderam ter acesso a serviços odontológicos e voltaram a sorrir. Mas, Emerson, para você como jornalista, como assessora de comunicação do gabinete, nesses casos todos que a gente resolveu com as emendas, qual o que mais te tocou? Na verdade foram diversos casos que nos marcaram nesse período. Um deles foi o senhor Edvald, um senhor de 70 anos, uma pessoa extremamente sorridente e ele participou do processo, sempre muito feliz e ao final, quando a gente viu o resultado, ele realmente rejuvenesceu. Vocês vão ver fotos dele aí, imagens dele sorrindo, conversando com a gente. Outro caso que marcou muito a nossa vida mesmo, como servidor público, foram as crianças do mutirão de cirurgias pediátricas. Entre elas a gente pode mencionar aqui o Klesley, que é uma criança que ficou muito próxima da gente, ele já estava na sala de espera há muito tempo por uma cirurgia e ele ter conseguido essa cirurgia mudou a vida da família dele inteira, que vivia à espera desse momento, da possibilidade da criança ter mais saúde. E ao tempo em que a gente consegue garantir o direito à saúde de uma pessoa já muito idosa, a gente consegue garantir esse direito para uma criança, que está no início da sua vida. E isso que é fantástico de ser servidor público. Inclusive, Ibrahim, além das emendas, tu coordena no meu gabinete o setor de Bora Resolver, que é o que a gente chama de Bora Resolver, que são dezenas de casos que as pessoas mandam aqui pelas redes sociais ou chegam no gabinete ou em alguma reunião na rua a gente faz, chegam e todos os casos que a gente recebe a gente busca dar uma resposta para as pessoas, porque as pessoas elas são carentes de atenção, elas precisam de atenção e isso não é favor, isso é um direito. O que mais me marca, na verdade, é a metodologia que a gente adota dentro do gabinete. A gente percebe o reflexo dessa sua metodologia nas ruas, quando a gente anda, quando a gente faz isso, na própria campanha, vimos isso, a receptividade das pessoas. A casa da França ao Mar. Exatamente, a casa da França ao Mar. E a gente, em uma das caminhadas, identificamos através de amigos que viram, a nossa equipe era um observador, então viram uma situação e fomos lá e não simplesmente passamos, resolvemos. Homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência. E animais, né? Inclusive, tem até um caso engraçado. Engraçado que a Mar é tão profissional na comunicação que tu percebe que como ela fala, e animais, né? Tô tão diferente da gente, né? A gente fala de qualquer jeito, a Mar é de atrasar a donação. É uma edição natural, né? Aqui eu quis fazer isso com vocês, porque, é claro, eu tenho a honra de ter a oportunidade de chefiar essa equipe, mas eu fiz questão de ter uma equipe sensível, fazer um processo seletivo para formar parte do nosso tipo de gabinete, e só eu, com sensibilidade, não conseguiria alcançar esse resultado. Vocês também são a ser importante. Inclusive, coloquei aplausos para o nosso tipo de gabinete. É importante essa atenção que a gente dá às pessoas. É importante ser acessível, né? E um dia depois do casamento, o Duarte fez um casamento pequeno, né? Na pandemia, e aí, um dia após, teve o caso do jumento, né? O pé de pano, que foi abandonado no pátio da Blitz Urbana, e um dia depois, a lua de mel de Duarte foi lá, resgatando o pé de pano, junto com a doutora Thalita Frazão, né? Que realizou os primeiros socorros, fez todo o tratamento, costeou. E isso eu acho que é um caso muito importante da saúde animal, né? Que Duarte não esquece mesmo, ninguém. Então, foi um caso bem peculiar. Porque, na verdade, foi o que a gente casou e a Karen de casou durante a pandemia. E, no dia seguinte, o que era para ser deixado como lua de mel, do motivo de lua de mel, começaram a me marcar nas redes sociais. Várias pessoas falando que o jumento, que foi batizado de pé de pano, ele, que havia sido resgatado também por indicação nossa, tinha sido abandonado pela prefeitura, no estacionamento da Blitz Urbana. E o que a gente espera em recuperar essas imagens, relembrar essa situação, é que nossa cidade, ela possa ter um hospital público veterinário. Nós fizemos uma indicação parlamentar para que isso acontecesse, foi um compromisso nosso de campanha. Infelizmente, foi adiado, mas espero que o atual prefeito, ele possa também cumprir esse compromisso que foi feito, de criar um hospital público veterinário, porque são as precisas e os nossos animais merecem. E para nós, de fato, a saúde é uma prioridade, pois sem saúde não tem como garantir nenhum outro direito. Além da emenda destinada para o mutirão de cirurgias pediátricas, para procedimentos odontológicos, nós destinamos emendas também para o combate ao câncer, para o adenorabelo, para o hospital Presidente Vardas, para tratar as pessoas que convivem com o vírus HIV, destinamos recursos para saúde e bem-estar animal, enfim, de fato, nós colocamos na prática a garantia desse direito. Inclusive, Duarte, ingressamos com várias ações judiciais, e uma dessas ações foi a que obrigava os planos de saúde a cobrir de forma integral e sem limite a cobertura de sessões de terapia, conhecida como ABBA, para crianças com autismo. Então, é uma reivindicação antiga das mães, das crianças que têm autismo, que a gente conseguiu garantir na justiça. De fato, é uma causa muito importante, que é uma prioridade também do nosso mandato aqui, que é a defesa dos direitos das crianças autistas. Nós fizemos logo no primeiro ano o RG+, que é um RG que permite a inclusão de várias informações. Antes, a criança com autismo não tinha essa prerrogativa garantida, não tinha esse direito garantido. E é mais do que importante também educar as pessoas para que elas entendam a importância desse direito. Por exemplo, soltar fogos já está totalmente fora de moda. E para isso é claro que tem que investir em educação. E por falar em educação, eu que sou professor, faço questão de fazer um intervalo comercial aqui e voltar com outro vídeo falando sobre tudo o que nós fizemos na área da educação. Fica ligado aí nas nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo, que vale a pena verificar que a gente está aqui trabalhando pelos seus direitos. E que não é a favor, é o nosso dever. Música 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 Música